Olha família, a suavidade mano, curte o vídeo aí, tá ligado, metinha do vídeo, 20 mil likes, fechou? Dá o likezão todo mundo, se inscreva no canal, rumo a 100 mil inscritos naquele jeitão E boa, assiste o vídeo aí, tamo junto é nóis E aí tá bom, deixa que tu consegue entrar Agora tá coisa linda, hein pai Agora morra ainda Bruno, a situação é a seguinte, pai, nós foi convocado aí, entendeu? Pelo nosso antigo patrão, pra uma baguncinha, tá ligado? Entendeu E aí tu já queria dar a responsa aí, tu tá dentro do bagulho, tá ligado? Mas qual foi da boca? Das últimas vezes tu era mais animado, tocava um somzinho nesse carro Tá mudado, tá brava? Tá ligado É isso, meu cria Que saudade que eu tava disso, meu parceiro Rapaziada, quem tá sem arma, pega com o amuleto ali, faz a boa Faz uma fila única atrás, faz uma fila única Fica do lado não, um atrás do outro Faz um atrás do outro, igual um gafanhoto aí, meu fato Um atrás do outro, anda lá, anda lá Suave, opa Fala a boca aí, porra Eita, caboeira Caboeira Família, vem todo mundo botar roupa comigo, me acompanha geral aí, mano Nós lançamos um trajezão bravo, para ir já para o bagulho, partiu Roupa da grota, né pai? Roupa da grota, meu cria E pra nós ficar como? No shape Solta a voz Lança a camisa 15 aí E aí teu nosso mãozum aí já era É a grota, grita é a grota aí, lango, lango É a grota, porra É isso É o seguinte, vamos em 5 veículos, 2 em cada Preciso de mais 4 que garantam na fuga aí De moto garanto, de cabelo Eu, 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 eu Então vai, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, ó Tem eu, P1 de 1 Raridade, P1 de outro Mia, P1 de outro Oi, P1 de outro Quem quer ser o quinto P1 aí? Eu até Lango, lango, se garante Pode sim, mano, sempre a minha esporte, né, mano Então fechou, 5 Os outros 5, os outros 5 que não estão com nada, levanta a mão rapidão aí pra eu ver quem é 3, preciso de mais 1 5, maravilha Qual é a bachada? Fala comigo Eu vou soltar o cartão aí pra tu hackear, fechou? Tu tem bastante bolso Maravilha Mec, se garante lá no procedimento, né, pai? Aí, Deus, grota Não sei o que tem que fazer lá no bagulho Tu vai ver na hora lá, mano Tu é um cara esperto aí O resto da rapaziada é o seguinte, família É, eu preciso de 4 na rua pra pegar refém, tá ligado? Eu preciso de 4 na rua pra pegar refém Então tá, eu, Jimmy, mais quem vai? Posso pegar, posso pegar Poser vai, mais quem vai? Eu, eu E a Nath, fechou Eu, Jimmy, Poser e Nath Vai eu e Nath num veículo, Poser e Jimmy no outro veículo Os outros 6, eu vou passar o veículo pra vocês Vocês ficam dentro do banco Dentro do banco não, dentro do estacionamento azul A Mia sabe onde é, vai ajudar vocês Suave? Suave Eu já vou com... Eu já vou com a minha moto? Jimmy, você dirige Isso, vai com a tua moto Sim, vai com a tua moto Vai, ô... Amor, vai com a rapaziada lá Alguém leva a minha kuma Baixada? Minha kuma tu leva, fechou? Eu peguei esse aqui só pra pegar refém Tá comigo já, mano Vai querer andar junto, Red, ou cada um pega os teus refém e já era? Dá um pega o seu e boa Ah, já é, então Cinco reféns, rapaziada, fechou? Irmão, a Chloe tá enchendo o saco, eu vou pegá-la de refém, bora? Bora, bora, bora Ela tá enchendo a porra do saco, irmão Fazer o date nela aqui, ó Vou ligar pra ela e eu vou me meter o louco, ficar vendo Tem ali, tem gente ali, tchau Relaxa, ela mesmo, ela mesmo Vou ligar pra ela e vou falar que tem um carro marrom fitando Visão, eu tava indo pra aí, tem um veículo de quatro portas marrom que tá fitando, véi Eu vou tentar colocar esse filha da puta, fechou? Eu não sei o que essas palavras que você usa Fitando, fitando é tipo querendo pegar alguém, querendo matar, não sei qual é a brisa Ai, pode deixar que comigo não vai ter essa de fitando não, meu amigo Acaba no desenrolo, acaba com essa pessoa Se o maluco botar a arma na cara já era, mas eu vou tentar pegar esse filha da puta Eu vou colar e já, é, mano Eu vou pra dentro do hospital, então, na porta do hospital Mano, eu subi Parou, parou, os dois, entra no carro, os dois, entra no carro, a arma tá na cara Eita, eita, calma, caralho, calma, porra, tô indo Eu estou indo, puta que pariu, sai da frente Do outro lado, dona, do outro lado, dona, agiliza, bora, filha da puta, bora, 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 bora Eu vou te matar, eu tô com arma aqui, cinco, eu vou aplicar na tua cara, quatro, eu vou aplicar na tua cara, dá o telefone no rádio Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu vou no rádio, agiliza Agiliza, agiliza Pega aí, pega aí, pega tudo Peguei aqui, peguei aqui, tá, Mac Família, tô com dois reféns, cadê vocês? Preciso de dois no banco pra receber O banco? Pela sua boca aí, ô seu merda, antes que eu dei uma bala na tua cara, filha da puta Quietinho aí, ô Ramelão Oi? Desculpa, desculpa Ooooooo... Você tá gostando de falar comigo? Vou procurar o banco, a gente vai Tô falando na rádio aqui, dona, não é contigo não, só mantém quietinho aí, por gentileza, fechou? Ok, que educado, tá bom Quem Deus é morte Red, a gente ia usar a comanda Maravilha, deu merda com a moto, certo? Pai nosso que está no céu, pai nosso que está no céu Tô tentando achar ela aqui, velho Procura ela aí que eu tô aguardando com os reféns aqui, Mac Desce no carro, vocês dois aí Bota a mão na cabeça, vocês dois, e fica na parede, hein Eu nem te conheço. Atira. Tô morrendo de medo. Querido... Deixa eu te falar. Arma tá na tua cara. Vai pro cantinho. Eu tenho medo de arma que você não tem noção, menino. Eu venho de uma cidade chamada Honório Gurgel, conhece? Meu irmão, agiliza. Mas se alguém botar arma na tua cara, tu morre. Só vai pro cantinho, meu querido. Que cantinho, caralho? Qual cantinho? Ai... Vai lá, vai lá, vai lá. Tava aí o ponto pra fazer um dinheiro. Tô indo, tô indo. O que vai? O que você quer? Já passou seu celular em seu rádio? Não, não passei não. Nem vou passar também. É o único telefone que eu tenho, cheio de contato. Fica com o chip, dá o telefone só. Vacilona, bora. Gente, não sei nem fazer isso. Vocês estão perdendo tempo comigo aqui. Maravilha. Vocês estão perdendo tempo. Abre essa pochete que tá contigo e me envia o teu celular aí, bora. Agiliza, bora, doidona. Agiliza. Gente, eu não tô afim não. Pode me matar, foda-se. Eu, hein, gente. Um único telefone. Deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio. Olha pra esse cara aí de cabelo rosa. Ele que tem dinheiro, amor. Eu tô aqui lutando que tentando fazer um programa. Essa garota de programa é prostituta. Tô tentando ganhar um dinheiro. Eu não tenho nada na mão. Esse cara aí ia pagar 200 mil só pra ficar na companhia dele. Pega o dinheiro dele, porra. Mão, eu só quero a porra do teu telefone, entendeu? Não tenho telefone. Eu só quero o seu telefone. Maravilha. Ela vai te revistar aí, porque eu não vou ver mais tudo. Se tu tiver, tu vai morrer, certo? Certo, tá tudo bem. Tenho medo não. Tá bom, gata. Fala tu, fala tu. Irmão, irmão. Querido, sou garota de programa. Deixa eu te falar. Não tenho um puto pra te dar. Pega esse cara aí de cabelo rosa. Você tá com dois celulares e um rádio ainda, hein, gatinha? Dois? Eu tenho dois? Ah, então pode pegar... Se eu tenho dois, pode pegar um, então. Não faz falta não. Tem que ter que me passar, tá ligada? Tá bom, tá bom. Pera aí. Isso. Pronto, passei. Isso. O outro no rádio, bora. Eu só tô te passando isso porque você não tem utilidade nenhuma pra mim na minha vida, tá? Não, nós vamos te devolver. É só pra tu não passar sinal pros coxinhas, tá ligada? Pode ficar tranquila. Não sei nem fazer isso, querida. Acabei de chegar na cidade. Passa o outro celular também. Você acabou de chegar, bem-vinda aí. A outra eu não vou te dar não, que é a minha forma de ganhar dinheiro, que é como eu chamo meus clientes. Nossa, você me... Eu vou te devolver teu celular, amor. Não quer, não acredito. A única forma de eu ganhar dinheiro é chamar meus clientes. Eu tô... Acabei de marcar um programa ali, eu queria me pagar 50 mil. Você... Não, não. A única forma que eu tenho de ganhar dinheiro, eu não vou te dar não. Já te dei dois. Já te dei celular, rádio, tu quer, tá querendo tudo. Coisa que eu nem tenho. Mas eu vou te devolver, Matinho. Não vou te devolver pra nada. Não, não acredito. Vou acreditar a palavra de uma pessoa que eu não tô nem olhando pra cara. Pessoa que eu não tô nem olhando pra cara. Pessoa que eu não tô nem olhando pra cara. Ai, dá um tiro, porra. Eu, hein? Tô dura. Eu tenho paçoca, quer paçoca? Você quer paçoca? Calma aí, gente. Calma aí, peraí, mano. Pelo amor de Deus, mano. Irmão... Nós só quer o celular dela, tá ligado, Padinho? Porque senão a polícia vai rastrear aí, vai saber... Vai rastrear nada, gente. Que maneiro vai saber? Eu fiz que eu sou amiga de vocês. Eu não tenho essa, não. Eu tô aqui tentando fazer um programa. Eu, hein? Isso aí é meu cliente. Tu vai dizer que foi amiga nossa? Amiga de bandido e tal? Eu finjo, foda-se. Eu sou, então. Ah, moço, garota de programa, já tô tão fodida. Mas é o seguinte, entra você do ano o veículo e me acompanha aí, fechou? Ai, meu Deus do céu. Entra no veículo aí, vem. Posso baixar a mão aqui, irmão? Irmão, só entra aí, seu merda. Rapaziada, quando eu falar já, eu preciso que duas pessoas recebam os dois refém na P1 do banco, fechou? Quer que pegue mais refém, mano? Já tem 3 lá dentro. Quantos tem? 3 lá dentro com 2, 5. Tá suave. Fechou, fechou, fechou. Só ir pro banco. Precisamos dos veículos da fuga só. Desce o 2, bora, 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 bora. Desce o 2, entra no banco. Calma, eu tô descendo, não tem essa rapidez. Tô entrando. Vai, vai, vai. Fica de olho na de azul que ela é abusadinha, hein? Quem tá na atividade aí no GTR? É eu, gago. Olha o parelha lá na frente lá, ó. Olha o parelha lá, atrás de você, ó. Bora, bora, bora. Desceu, 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 desceu. Bora, 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 bora. Desce, é a mata na cara, desce, é a mata na cara. Desce, 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 desce. Entra no carro ali, entra na balha, entra na balha, entra na balha. Tu tá é doida, meu irmão, olha ali dentro. Tu tá é doida, meu irmão. Humita, humita. Humita, humita. Humita, humita. Se abaixa aí, subria, se abaixa, se abaixa. Quem tá aqui, quem tá aqui? Eu, eu, eu. Capoeira, cai pra cá com os reféns. Tá onde tu, Capoeira? Apelão, fica de olho nos reféns aqui tu, pai. Fixa o bicho já, pode estourar lá embaixo. Eu posso ficar na parede, mãozinha na cabeça, meu braço tá doendo já, viu? A única engraçadinha que não quer levantar a mão não, olha aí, ó. Marrenta pra caralho essa mulher, eu tô quase matando já, irmão. Deixa eu falar um negócio, vocês atrapalharam o meu trabalho, querido. E tu tá atrapalhando, o nosso quer roubar, meu irmão. Quer morrer, meu irmão? Dá um problema, dá um problema. Que parada num canto? Todo mundo vai morrer nessa vida, eu não tenho medo não de morrer. Tu quer morrer jovem assim, meu irmão? Foda-se. Aí Apelão, resolve esse problema aí, Apelão, resolve esse problema aí, Apelão. Não, minha linda, tem que ter amor à vida, entendeu? Não é desse jeito aí, não é desse jeito aí, minha linda. É bem, Apelão. Olha só, gostosinhos, eu tava prestes a fazer 100 mil reais e vocês atrapalharam o meu programa. Então, eu tenho todo direito, eu tenho todo direito de tá bem puta e não querer botar meu pau, meu pau não, desculpa. Minha mão pra cima. É que vocês tão botando pensamentos diferenciados na minha cabeça. Rapaziada, eu quero todo mundo aqui no meio, quero todo mundo aqui no meio. Vem geral pro meio, deixa os reféns aí, família. Rapaziada, ó, a situação é a seguinte, eu vou sair na Akuma, Kalika vai sair na R1, a Porsche vai sair o Langolango, o GTR vai sair o famoso Brian aqui, que vocês sabem quem é, e o Lancer vai sair o para. Deu pra entender? O Tesla vai sair o para. Cada um com um acompanhante, eu vou com o do dinheiro, fechou? Escolhe cada um acompanhante de vocês aí, tranquilo? Ô dona, bora, 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 tá indo pra onde, minha linda? Eu? É, pô. Eu fui chamada ali pra... Não, foi chamada na onde? Tá de brincadeira você já, hein, minha linda? Pergunta ali pros outros reféns se o menino que acabou de sair não me chamou. Não, mas então, o menino ali é patente baixa, sou patente alta, tô mandando você encostar lá na parede lá, vamos lá então, pode me acompanhar. Não, pô, eu só tava recebendo ordens, eu só tava recebendo ordens do outro cara. Tava tentando passar por cima de vocês enquanto vocês estavam fazendo reunião ali sem ele. Tranquilo, tranquilo, fica bonitinho igual todos reféns aí, fechou? Eu tô linda. Não, você tá maravilhosa mesmo, papo reto. Você eu não sei, porque eu não vi sem essa máscara na cara. Não vai ver tão cedo, relaxa. Tem um ponto. Estoura o banco logo aí, estoura o banco logo aí, pai. Tem polícia aqui na frente, tem polícia na frente, estoura logo o banco, estoura logo o banco, estoura logo o banco. Tchubi? Tchubi? Se ninguém responder, a gente vai entrar, cidadão... Coé, coé, a gente vai entrar, a gente vai bater o banco, ele vai bater o banco, fodeu. Sai daí, sai da porta. Só história, eu vou ter que desenrolar lá, só história aí, vai virar ação de rua, mas eu desenrolo, relaxa. Tá aqui o pariu. Tamo com oito reféns aqui, certo? Maravilha, dá uma afastadinha por gentileza aí, fio. Tamo o quê? Tamo com oito reféns aqui, tem como dar uma afastada aí por gentileza, meu truta? Não, tem como a gente conversar aqui tranquilo. Passa tua visão aí, fio. Negativo. Pra tu roubar não é assim não, você vai roubar e a gente vai sair daqui da frente, não é assim. Ué, tu viu o veículo, tu não viu ninguém armado antes do banco. Começar, irmão? Por que cê tá nervoso? Tô nervoso não, tu que tá no Tok Tok aí, faixa preta. Negativo, tô parei aqui pra conversar contigo, falei alô e ninguém respondeu. E pro seu interesse, eu tava aqui há mó tempo aqui chamando vocês e ninguém apareceu. Mas por que motivo o senhor tava aqui? Porque tinha veículo estacionado irregularmente, cê não viu ninguém armado. Que denúncia que cê teve? A gente teve uma denúncia de um policial aí, ele falou que tava com movimento suspeito, a gente vai verificar. Maravilha, então. Cês verificaram, já viram como é que tá a situação? Dá pra trazer o contingente merda de vocês aí? É tu que vai ser o negociador? Eu mesmo. Já vi que isso aqui vai dar merda, viu? Vai dar merda. E o dedo, tá ligado? Vai dar merda. Você tem que entender o seguinte, chefe. Com todo respeito, qual o seu QRA? Com todo respeito, pra gente começar a tocar uma ideia. Pode chamar de Fox aí. Opa, gostei de você, mano. Com todo respeito, seu Fox. O negócio é o seguinte, nós tá com oito reféns no bagulho. E se o senhor não colaborar aí na situação, pode ter certeza que vai os oito pra vala, tá ligado? A gente consegue colaborar, mas vou explicar uma coisa pra você. Pelo informe do policial, que ele jogou na rádio, ele movimentou todo o contingente pra cá. Todo o contingente pra cá. Maravilha. Então o negócio é o seguinte. Não, calma. A gente consegue arrumar isso. Fácil, fácil, tá ligado? Dois reféns a gente arruma o contingente. Meu irmão. Maravilha. Eu tenho uma arrumação melhor. Calma. Uma arrumação melhor, rapidinho. Ou você tira todo mundo daí, bota o contingente certo, ou vai dois reféns pra vala. Mas eu vou explicar uma coisa pra você. Seria melhor. Você é o oficial o quê? Qual a tua QRA, por gentileza, meu truta? Fox. Certo. A denúncia que tu recebeu aqui foi de quê? De veio com estacionado irregularmente, de gente armada. Qual foi a denúncia aí? Movimentação suspeita. Movimentação suspeita, certo. No momento que eu te encontrei, o banco já tava sendo roubado. Tranquilo? O problema é que eu chamei várias vezes aqui na porta e ninguém apareceu. Mas aí, até então, o senhor não sabia que o roubo tava rolando, pai. Você tem que aprender a escutar e depois falar. Assim ficaria mais fácil o diálogo, entendeu? O problema é que quando eu vim aqui na porta e eu fiquei tentando chamar vocês, ninguém respondeu. E aí, o outro policial jogou na rádio novamente e movimentou todo o corte de gente. Mas eu consigo arrumar isso na moral, tá ligado? Eu consigo arrumar na moral. Mas assim, eu vou falar uma coisa pra você. Não tem como liberar nenhum, pelo menos. Só umzinho, velho. Só pra gente... A gente tem uma desculpa pra tirar os caras. Porque, velho, tirar todo mundo assim... Qual a sua patente mesmo? Cabo. É o senhor que tá comandando isso aqui, certo? Positivo. Então, vamos lá. Vamos trocar uma ideia. O negócio é o seguinte. Eu não tô aqui pra zaralhar vida de ninguém, tá ligado? Eu tô aqui pra tomar o que é nosso por direito de cidadão, tá ligado? Nós tá aqui pra fazer por nós o que o Estado não faz, tá ligado? Que é colaborar com o rapaziada que é da periferia. É, sempre rouba. O Estado rouba você, só que você... Nós tá trabalhando, pode ter certeza. Querendo ou não, independente se os senhores são instruídos a achar que isso aqui é certo ou errado, é um trabalho, tá ligado? Só que a visão é a seguinte, chefia, com todo o respeito. Se eu der dois reféns pra você, eu tô mais perto da minha morte. Como o senhor sabe, ninguém quer morrer, tá ligado? Negativo, porque eu vou falar uma coisa pra você. Se você me ajuda na negociação, isso quer dizer que depois eu vou te dar uma colaboração. Pode terminar de falar, pode terminar de falar. Positiva. Aí o senhor tem que entender o seguinte, se eu der dois reféns pro senhor, eu tô colocando a minha vida mais ainda em risco, tá ligado? E é aquele negócio, chefia, com todo o respeito, tá ligado? Eu tô aqui como última tentativa da minha vida. Se isso aqui não der certo, eu não tenho problema nenhum botar uma bala na cabeça dos oito reféns aí, esse sangue fica na mão da polícia. Porque o que vai sair no jornal é o seguinte, polícia não consegue salvar oito reféns de um sequestro ao Banco Central e oito reféns mortos. O senhor não vai querer isso pra sua corporação e tenho certeza que você como comandante da operação vai se fuder. Então o negócio é o seguinte, o senhor tira, por gentileza, todo o contingente desnecessário daqui ou vai dois reféns pra vaga. Quando o senhor tiver uma resposta disso, a gente volta a trocar ideia. Mas vamos ter a resposta. Chefia, com todo o respeito. Vamos ter a conversa aqui da melhor forma. Vamos ter a conversa, a gente tem que começar dessa forma. Se não o senhor vai ficar retocando, isso aqui não vai pra frente. Não, vou só responder essa sua parte aí. Vou só responder essa parte aí. Eu vou ajudar você nessa. Mas na hora da negociação, você vai ter que compreender também o meu lado na negociação. Pode ficar tranquilo. Nós tá fazendo bagulho aqui na tranquilidade. Exato. Não vai só exigir, não. Maravilha. Só que bagulho desse jeito. Fechado? Então vai lá. Quando tiver todo o ponto de gente suave. Só tem todo mundo aí dentro do banco que eu vou separar o ponto de gente. Fechou? Fechou, fechou. Fechou, fechou. Fechou, fechou. Eu vou ficar de visão aqui pra ver se cara não vou sabotar o carro. Isso aí eu vou pedir pra verificar antes, pai. Fica suave, irmão. Família, os outros quatro P1 vem na frente do banco aqui rapidão, mano, pra dar uma alinhada. Cadê? Os P1 tá aí. Me acompanha aí vocês. Quando ele botar do poder do banco aí? Me acompanha aí vocês. Me acompanha aí vocês. Vem no lustre aqui no meio, quem vai dirigir, família? Os quatro que vão dirigir. Vem no lustre aqui do meio. Tá faltando um, tá faltando um, tá faltando um. São quatro. É o Lango. São quatro, eu falei, os quatro contando comigo, né, mano? É um boi. Aí, ó. Tá, sussua geral aí. Eu vou na Akuma, Kalika vai na R1. Hari vai em que carro? Eu vou de corte. Lango vai em que carro? Vou com a Mona Lisa. Poi vai no Tesla, certo? Meu duo é o Bachada. O duo da Kalika é o capoeirista. O seu duo é quem, boy? É o Nari. Seu duo é quem, Hari? O meu é a Dragona. Seu duo é quem, Lango? Quem sobrou? Quem sobrou? Pose? O seu duo é o Pose. Fechou, Lango? Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou dar fuga rapidão. Vou dropar ela em algum lugar e depois eu vou voltar... Eu dou fuga rapidão de Akuma, pai. Relaxa. Não, mas eu vou voltar pra ajudar o pessoal, né? Ah, visão. Então é isso. Então aí, tu tá de posto. Dá fuga rapidão também. Dá capoeira. Dá voz pros reféns virem pro lustre aqui. Nós vai ter que mostrar um por um, pai. Tem que mostrar um por um. Bora, bora, bora. Nós vai mostrar um por um. Quero ver todo mundo na fila indiana aqui, hein, mano. Todo mundo indo lá pro lustre. Bora. Já começa de vermelho aqui, ó. Não, nem um minuto não, porra. É agora. Vamos. Vai, vai, vai. Rapaziada, entrelaça a mão na cabeça aí. Chloe, levanta a mão aí, Chloe. Entra dentro do lustre aqui, vocês reféns. Entra no lustre aqui, ó. Entra no lustre aqui, ó. Passa. Passa. Entra geral aí no meio. Só entra no lustre aí, agiliza aí, bora, irmão. Tem como mostrar os reféns aí no corredor do caixa? Vou trazer um por um, vou trazer um por um. Traz um aí, traz um por um aí. Deixa eu pegar o refén. Ó. Faz silêncio aí. Para de rir aí, irmão. Vamos focar no bagulho. Refén de vermelho e cabelo rosa. Me acompanha, meu truta. Vermelho e cabelo rosa, vem. Agiliza aqui, pai. Fala com oficial aí, irmão. Opa. Aqui mesmo? Positivo. Aí mesmo. Opa, seu oficial, tudo bom? Opa, tudo bem com o senhor, tudo bem com o senhor? É, mais ou menos. Mais ou menos o que, cria? Alguém tá te sacaneando. Não, não, tô bem. Estão te agredindo. Não, não. Os caras tão me tratando super bem aqui. Tá bem, ô Ramelão, filha da puta. Tá de brincadeira aí? Não, que isso. Eu tô bem, graças a Deus. Viu a cara dele já, Fox? Volta pra cá, Ramelão, vem. Tá bem, tá bem. Vai. Calma, tá calma. O menino tá aceitando aí, tranquilo. Volta pra onde tu tava antes, hein? O luxo, lá pro armário, 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 armário. Vai pro armário lá. Praga, fica de olho nele no armário. Vem essa mulher de cabelo rosa aqui, vem. Pulou. Me acompanha com o dedo entrelaçado na cabeça aí, minha querida. Tranquilo, graças a Deus. Vamos começar essa negociação aí, irmão. O senhor já viu todos os reféns. Eu falei que são oito reféns, porque uma das reféns lá, a primeira que você viu de cabelo rosa, tá grávida de gêmeos, tá? Ah, entendi. São oito reféns. Beleza. Essa que tá grávida aí, que eu vou falar pra você, a situação dela, a saúde, se ela ficar nervosa, pode vir a perder o filho, alguma coisa do tipo. Eu gostaria de tirar ela primeiramente. Maravilha. Faz o seguinte, então. Se tu fizer a boa pra nós, a primeira que nós vai liberar vai ser ela, certo? Mas tem que fazer a boa da boa, fechou? Pode ser a boa. Eu deixei o helicóptero nela, tá doido, negociou o helicóptero já. Tenta descer esse L então, tu, dá a visão. Tenta descer esse helicóptero tu então, pai. Tô fechando. Chefinha, vamo lá. É... Vou trocar mais... É que eu não entendi a negociação dele, não. Rapidinho, só um minuto. É... vamo lá. A questão é o seguinte, a gente tem, então, três seres ali que o senhor quer atirar ao mesmo tempo, certo? A mulher e os dois filhos. Positivo. Positivo? Eu quero saber o seguinte do senhor, eu quero que a gente jogue em pratos limpos aqui. O senhor tá com o helicóptero? Tamos. Positivo. Então a gente vai fazer o seguinte, a senhorita sai com vida daqui de forma tranquila, a gente não vai fazer absolutamente nada com ela, ela sai agora se o senhor abaixar o helicóptero. A gente não quer que os senhores tentem qualquer gracinha, que a gente saia daqui e os senhores metam um tiro no helicóptero. Até porque pra vocês é muito fácil a gente sair daqui do banco, que os senhores esperarem a gente sair de uma área polvoada pra vocês rasgarem a gente de bala, né? Então tipo assim, eu ainda tô fazendo isso do lado da chefe da reportagem, certo? É a moça ali? Sim, sim. Exatamente. A senhorita tá vendo que a gente... Tá ao vivo? A senhorita tá gravando? Eu tô fazendo a cobertura na rádio. Faz um podcast meu aí. Positivo. A gente quer a gravação ao vivo pra justamente não ter que ter cortes ainda e a polícia depois conseguir queimar os arquivos. Positivo, dona? A gente não confia em polícia não. Eu tô fazendo tudo aqui ao vivo na rádio. A Globo tá do nosso lado, não é vocês? Cadê o Herbert Tirichas? Então vamos fazer o seguinte, chefia. Três reféns pelo helicóptero no chão. Por gentileza. Aí a gente vai ter que conversar de uma forma melhor. Você falou que a mulher tá grávida, contava como três. Maravilha? Positivo. Não teria como se liberar então dois adultos no caso? Porque a criança... Na verdade o futuro de uma nação é criança. Você tá se importando mais com o adulto? Com certeza. Não, negativo. É porque assim... Tanto ela, quanto aquele outro homem ali, eu vi que ele tava um pouco nervoso, acho que também seria bom pra saúde dele e a gente conseguiria seguir a negociação aqui de uma forma bem agradável. Eu te garanto que ele não vai estar no ar. O menino que tava nervoso é casado. Não tem como sair ele sem sair a outra mulher dele. Então já pode sair os três, né? Ô chefia, com todo respeito. Não, só tô conversando contigo, já que você falou que não vai sair eles tudo junto. Eu tô tentando te dar uma proposta. O senhor tá tentando montar nas minhas costas e enfiar um salame no meu cu. Não vou deixar isso acontecer com todo respeito. Dois mil anos depois. O senhor está me assegurando com 100% de certeza que o helicóptero não fará parte dessa situação. Não fará parte dessa situação. Positivo. Sem problemas. Ô 01. Pega lá, pega lá a dona do cabelo rosa e mais uma visão. Aí ô, Steve, nós tá vendo a cara dos repórteres. Se o helicóptero sai de entrar na ação e alguém sair vivo, nós vai... Não, o helicóptero... Calma aí, caralho. Calma aí, caralho. O que que ele tá fazendo? Fechou, fechou, fechou. Fechou, fechou, fechou. O outro lá ele já tá na DP pegando no carro. O negócio é o seguinte, chefia. É o que eu falei. Nós não veio aqui pra matar ninguém. Nós não veio aqui pra aplicar em ninguém. Nós tá aqui só. Veio, pegar o dinheiro e mete o pé. Positivo, positivo. E o bagulho é o seguinte, mano. Nós sabe que, infelizmente, a região aqui, porra, é uma região muito povoada, né? Cidade os caralho. Se eu colocar, infelizmente, às vezes, aqueles preguinhos, aqueles espinhos no chão estourar um pneu, o senhor sabe que, infelizmente, vai levar a uma situação que o senhor com certeza quer evitar, né? Na verdade. O senhor com certeza quer evitar uma troca de tiro. O senhor quer evitar, porra, às vezes, dar um tiro pro alto aí, pega numa janela aí de alguém, de uma senhora. Pá, matou a senhora. Bala perdida. Bala de quem? Da polícia. Vai cair na polícia. O senhor sabe como é que é. Cai tudo pra polícia que a polícia tinha que tá resolvendo, não arrumando o Kizu. Também tem que colocar, mano. Então vamos fazer a boa, sem nenhuma dessas pegadinhas aí, tá ligado? Sem nada de spike, sem policial lá na casa do caralho, marotado de moto, na puta que pariu. Vamos fazer a boa, bonitinho? Não, vamos fazer a boa, vamos fazer a boa. É... Tem a sua palavra de ter essa limpezinha aí na situação, de não ter sacanagem, não ter maracucária? Não, a limpeza... Não, então, vou falar pra você. Você tá considerando já o quê? Spike, barreira, tiro, pitch, tudo, né? É, eu tô considerando tudo que vocês podem querer fazer pra matar gente. O foda é que você fazer um pacote desse, eu também tenho que, mano, receber um pacote, se é que você me entende, entendeu? Porque, assim, cada refém é uma exigência, entendeu? A gente ainda... Mano, eu ajudei você pra caralho fazendo aquela lá de quatro reféns por uma exigência, gente, entendeu? Sabe qual é o problema de vocês? Com todo o respeito, senhor policial, os senhores em si não tão se importando com a vida do refém. Eu nunca vi cada refém uma exigência. Não, não, tô me importando. Ou seja, se eu botar uma arma na cabeça do refém e falar, ou você me dá essa porra, ou eu vou botar uma bala no refém, foda-se. Eu vou te dar. Então, exatamente. Dependendo da situação. Assim como eu tenho que defender os estados, eu também tenho que defender os reféns. O que eu quero que o senhor entenda é o seguinte, a gente tem quatro reféns finais. A partir daqui, tudo será feito ao mesmo tempo. A gente não vai liberar mais um refém por um. A gente vai liberar os quatro reféns de uma vez, pra justamente não ocorrer nenhum tipo de emoção e acabar uma troca de tiro isso aqui, tá? Porque a gente sabe que quanto menos reféns, mais os senhores vão se engrandecer na situação e achar que vocês estão no controle, entendeu? E os senhores podem ficar tranquilos que o controle não é tão assim dos senhores, mas também não é nosso, tá? A questão é, os quatro reféns vão sair juntos, todo mundo bonitinho no sapatinho, tá? Os reféns vão ficar aqui na porta do banco enquanto a gente mete o pé. Não quero spike, não quero barreira, não quero refém a mais de um quarteirão daqui. Ou seja, refém não, o policial a mais de um quarteirão daqui, todos os policiais nesse perímetro. Tá bonitinho, pode estar dentro de carro? Foda-se, aí tô cagando. Agora, policial lá na outro cantinho, policial lá na casa do caralho. Se tiver, infelizmente, o senhor sabe que tá tudo sendo gravado aí pela reportagem e é o senhor que vai ter seu nome estampado. Além disso, por gentileza, eu quero um mecânico somente para combustível, tá? Eu quero um mecânico aqui com galão de combustível para abastecimento. Um único galão de combustível e pra mim já é o suficiente, tá entendendo? Tranquilo. Mas aí você liberaria os quatro reféns por toda essa exigência que você tá pedindo? Todos os reféns saíram juntos. Certo. Só vou botar um ponto de observação em tudo isso que você pediu. De vez em quando os veículos são acostumados a entrar em lugares suspeitos, possivelmente às vezes que não tem saída, em baixa velocidade. E quando eles fazem isso em baixa velocidade e entram suspeitos e tudo, eles atendam a atentar contra a vida do oficial. Como? Descem do veículo e atiram contra a polícia. Então, o que a gente sempre tem mantido aí nas negociações é quando o veículo fica abaixo de 40 numa reta, qualquer coisa do tipo em que o oficial se sinta em perigo, a gente dispara no pneu do mesmo e alegando que vocês desçam, por favor, do veículo com a mão na cabeça. Caso vocês desçam com arma em punhos, a gente vai se sentir em perigo novamente e vai estar alvejando o senhor. A situação é a seguinte. E se o maluco for, a velocidade vai abaixar e vocês vão aplicar no cara? Essa é a situação. Eu acredito que vocês, num veículo desse, vocês não vão entrar em um beco e frear o veículo. Olha só, olha só. Eu creio. A nossa intenção é a fuga, entendeu? Se não fosse a fuga, nós não iria vir o veículo rapidão. Se a intenção de vocês é a fuga, vai acontecer, entendeu? Capotou, desceu, você rendeu. É isso, pô. Agora, se tomar ratão, o bagulho fica doido. É aquela. Não, ratão não vai acontecer, não. Então, é aquela. Agora, como eu falei, é como eu falei, se vocês estão numa reta, entra em um beco, qualquer coisa de tipo suspeita e começa a baixar a velocidade de informação suspeita, a gente vai sim atirar no veículo dos senhores por nossa segurança. Então, por gentileza, chama o mecânico, abastece os carros aí. Tá ligado com o galão mesmo. Daqui a pouco vai sair os quatro refém de jovens, fechou? Positivo. Maravilha. A gente vai ficar com... Tá, tá, ele traz a gasolina. Vai ficar um aqui fora o tempo todo. Falei pra isso aí e isso vem com o seu abastecer. Nenhum dos senhores é pra entrar nos carros. Ah, nem pra organizar os carros. Não é pra vocês entrarem nos carros. Só o mecânico. Não, negativo, a gente não vai entrar nos carros, não. Tranquilo, só o mecânico. Fem deus. Seguinte, o 01, tá me ouvindo? Visão, 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 pai. Repara mais um refém aí, um de qualquer refém daí, deixa ele perto da porta. Ih, dona. Pera aí, pera aí. Cai pra cá tudo, dona, que tá cansadona. Deixa eu falar um negócio. Dá teu papo. Bota a arminha na minha cabeça. Deixa eu falar lá com esse queridão, pra ele pra gente meter o pé. Não, porque assim, deixa eu te explicar como é que o movimento funciona. Ó. Nós quer fugir daqui com dinheiro. E aí nós vamos lidando a vida do refém pra assartar, tá ligado? E aí nós negociamos agora a tua cabeça no procedimento. Ah, minha cabeça? Por que a minha cabeça? Exatamente. Porque tu tá... Meu irmão, porque o maluco te quis e tu vai ser liberada. Bora, vem. Que seu caralho, eu. Bora, as gírias aí, meu irmão. Pega esse cara aí de cabelo rosa. Tu não tá cansada? Cara, tu vai ficar aí, porra? Ela acha que vai matar ela, porra. Ela acha que eu vou. Não vai matar ela aqui. Não vai te entregar pra mim. Meu irmão, tu vai ficar aí até o final então, meu irmão. Vem o de cinza aqui. Não, 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 não. Não vai falar não, meu irmão. Eu acabei de me apaixonar. Não sei quando que eu vou ver esse bandido aqui de novo. Você se apaixona por quem, dona? Por quem? Esse aqui? Ah... E capoeira, caralho! E capoeira! Cai o de cinza aqui pra cá. Vem de cinza. Cai esse vermelho que tá quieto aqui. Não tá fazendo nada. Vem esse vermelho aqui, vem, meu irmão. Vem o de vermelho aqui, vem. Fica na frente da porta ajoelhada ali, meu truta. Tranquilo. Fechou. Lá na frente ou aqui já? Aqui, onde eu vou falar pra tu agachar. Se agacha aqui tu. Não sai com a arma, não sai com a arma. Se agacha aqui tu, refém. O tanque eu boto pra fuder, meu irmão. Nunca deu uma voltinha aqui, não, dona? Não, nunca. Não brota. Nunca vim aqui, não. Primeira vez. Primeira vez e já veio como? Daquele jeito, né? É que eu não tenho medo dessas coisas, não. Eu sou da rua. Eu sou mais da rua que vocês. Sei, sei. Mas e aí, como é que tu tá? Tu tá cansadona mesmo? Dá o papo aí. Ah, tô afim de você, entendeu? Porra, tá afim de mim? Mas o que que te despertou pra você tá como nesse interesse? Eu tô. Porque você não deu um tiro na minha cabeça. Eu gosto de gente que me desafia. Na verdade, assim, eu gosto de um pouco de adrenalina. Só que assim, não dá muito pra você... Pra gente... Pra gente despertar tanto interesse, assim, nas outras coisas que estão oferecendo, sendo oferecidas aí, nesse assalto de hoje, tá? Então você, eu queria dizer que é um pouco diferenciado. Sei, sei. Mas então, dona. Tipo assim... Mas eu como cliente, não. Relaxa que eu não vou te cobrar nada, não. Não, relaxa, pô. Já falei pra você. Se duvidar, eu te contrato pro resto da vida, entendeu? Por ti, você também. Achei você maneira. Porque como? Normalmente os reféns é tudo pão no cu daquele jeito, tá ligado? Você não. Desenrolada. Então, que olha só. Os reféns que vocês pegam... Esse povo tem muito medo de vocês, entendeu? Eu não tenho medo, não. Eu venho de um lugar mais... Mais embaixo. Meu buraco é mais embaixo. Aí não tem coisas comigo, não. Pode falar alto que eu falo mais alto. Entendeu, minha vida. Pode botar arma na minha cabeça aí que vai... Aí que você vai me botar maluca aí. Eu fico mais de tesão. Eu vou... Eu tiro a roupa. Dou pra você na frente do assalto aqui. Não, relaxa. Essa arma aqui é pra nós fazer o assalto. A outra tá guardada. Pra ficar tranquila. Ah, é? Com certeza, pô. É grande? Não sei. Você vai ter que ver na minha vida. Ah, eu quero ver. Me mostra aí. Calma aí, calma aí. Dá uma segurada aí. Primeira vez que eu pego um banhozinho. Opa, chefe. Opa, chefe. Eu vi alguém entrando aí, entendeu? Vim dar uma olhada se tá tudo sob controle aqui, entendeu? Não, tá tudo tranquilo. Não, é então, chefe. Não encosta muito aqui na porta que senão vai ficar meio assustado, entendeu, chefe? Eu tô longe, eu tô longe. Não, já a porta mexeu aqui e eu já falei porra. Não, não tem ninguém aqui não. Entendeu? É isso mesmo, chefe. Tranquilo? Agradece, então. Valeu. Olha, rapazão, dá um papo. É, pode começar a posicionar os reféns aqui que nós já vai partir em retirada. Passa pra geral onde eles vão tá aí cada carro pra não dar confusão, mano. Os carros tão muito perto um do outro e eles não vão deixar nós mexer. Termine saindo lá fora. Bora, 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 bora. Já deu, já deu, já deu. Bora, 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 bora. Lustre, lustre, lustre. O que é bom dura pouco. Vai pro lustre lá. Bora, 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 bora. Caralho, 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 não tô fazendo nada. Depois você enrola isso aí, meu irmão. Meu Deus, meu Deus. Traz os reféns pro lustre aqui, tropa. Vem, vem, vem. Fechou. Rapaziada. Olha só, olha só. O poser vai com você, o poser vai com você. Comigo é o rebaixado, o rebaixado tá aí? Tá aqui, tá aqui. Ó, comigo é o rebaixado, com ela é o capoeira, com o raridade é a... É a... Que tá com o chapéu de gnoma ali, tá ligado? Ô, o... Ô, o... Ô, o... Mano, vai comigo, véi. Tipo assim, se tiver que a gente... Eu vou com o cara do dinheiro, eu vou com o cara do dinheiro. Pô, mano, eu queria que você fosse comigo, véi, na moral. Eu vou com o cara do dinheiro pra fugir, véi. Não, já é, já é, já é. Eu vou levar isso pro bote também, mano, então relaxa. Ó, lango, lango vai pra esquerda. Eu e Kalika vai descer reto aqui. É sentido construção, ela vai pra lá, eu vou continuar indo reto. Pra direita vai o para e pra trás do banco vai o outro carro. Fechou, família? Fechou. É isso. Fechou, irmão, fechou. Eu quero que vocês tenham atenção 100%. Infelizmente vai ter que sair todo mundo com arma na mão, tá? Porque os caras chamaram o médico. Então eu não sei qual que é o procedimento, se os caras vão querer aplicar em nós. Vamos sair na tranquila, hein, mano. Sem aglomerar nos carros, senão vocês vão entrar nos carros errados e vai dar merda. É, rebaixado, vem comigo na cuma. Capoeira vai na moto preta com essa mina aqui, fechou? Já é, já é. Segue essa mina aí, é. Tu vai seguir ela. Ela vai dirigindo, fica só de olho na arte aí. Deixa eu passar outra calma pra vocês. Se capotar, se rodar, levanta a mão. Porque se alguém atirar, o código 5 vai ser liberado, que é o código de disparo. E todo mundo vai tomar tiro e vai rodar, tá ligado? Mano, bateu, capotou, se rende. Não tenta dar de herói que tu não vai matar 10 não, tá ligado? O foco é o dinheiro. Se tua liberdade for preso e tal, nós pagamos o advogado com o dinheiro do banco e boa, tá ligado? É isso mesmo, já é. Rodou, acabou. Levanta a mão. Bora indo lá pra frente. Fé pra isso, fé pra tudo. É agora. Eu tô ficando maluco já. Já é, já é. Tá, junta aqui. Junta aqui no caixa. Vamos preparar pra sair. Preparar pra sair daqui. E aí, chefia. Calma, calma, calma. Não é pra ninguém ter embora. Não sai não. 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 Deixa só o e ele fora. Fica geral dentro aí. Deixa só o e ele fora. Tá, chefia. É o seguinte. A dona ali parece que tá se sentindo mal, tá ligado? O pessoal ali. Então a gente quer sair logo. Tá ligado? Já vai sair. Vambora. Então vou pedir só por gentileza dos oficiais saiam do meio da rua pra não acontecer algum acidente. Tá? É aquela. Sem crocudilagem, chefia. Mas agiu na tranquila aqui. Não. Todo naquele ponto que eu te falei. Exatamente. Sem ficar batendo no barulho. Não é tranquila. Não é tranquila. Família, eu quero tudo que eu alinhei, meu irmão. Quem errar eu vou matar depois. Papo reto, filho. Tá. E aí? A gente vai ficar também? O que a gente faz? A gente espera. Vamos lá. Carneirinho. Marca aí, marca aí, marca aí, marca aí, marca aí. Tá todo mundo posicionado já? Tá todo mundo posicionado? Posicionado. Oi, eu que tô com dinheiro, eu vou com morte então, tá? Caralho, mano. Vai tomar no cu. Que bicho retardado, velho. Vai tomar no cu, mano. Que bicho retardado, velho. Vai tomar no cu, mano. Que bicho retardado, velho. Sobe aí, pai. Pode sair, pode sair. Saiu, bora. Encontraram o vaso. Puta, puta. Puta, puta. Nossa, já deram o ratão na R1. Pode vir. Já derrubaram o GTM. Pode vir. Pode vir. O dinheiro tá salvo já numa curva, rapaziada. Faizão, vou te dropar na grota e vou voltar pro QRR, fechou? Já é. Rapaziada, é o seguinte. Eu quero comunicação só importante no rádio. Eu vou dropar o dinheiro na grota e vou voltar pro QRR. Quem precisar de ajuda, qualquer tipo de resgate, me passa a localização certa, sem gritaria na rádio, fechou? Problema é, todo mundo tá saindo com o carro com arma na mão, tá? Aí, os caras do ratão e nós aqui já na porta da porra do banco, cara. Tem que ficar, vai abrir? Não, já tá chamando o mecânico aqui pra nós, mas é foda, porra. Aí que eu ia dar tudo, eu consegui puxar um bem. Que eu ia dar tudo, eu consegui puxar um bem que sua mano. Pega na minha balança, pega na minha balança, um pé. É o pé na minha balança, pega na minha balança. É o pé na minha balança, é o pé na minha balança, um pé na minha balança, é o pé na minha balança. Rapaziada. É já, gap, o cheiro já tá salvo, tô montando o carro.. PQR, jogando o kit mais parou. Estou mandando o ver esse lado, tá na boca com o mando culo. Já dou jogos pra gente, já deu Dafür? Não, não, não. Eu vou tentar o resgate aqui neles, velho. Todo mundo já deu fuga, posso aplicar aqui ou não? Eu tô enrolando aqui, quer que eu dou fuga? Dá fuga logo aí, dá fuga logo aí que eu vou aplicar isso. Eu acho que o helicóptero da reportagem tem polícia dentro. Olha o helicóptero. Olha aqui, olha aqui, dá fuga logo aí, apela geral. Você precisa aplicar na HP, tem raio. Não, aqui é uma só. Final chamado na descida do banco, na descida principal, na frente da P1 do banco. Se for pra salvar, vai ter que chegar e deitar. Se for pra salvar os caras, vai ter que chegar e deitar os municípios. Visão mesmo, o do pneu foi de ralo, eu tô dando fuga sozinho aqui. E tomou dor de cabeça ele? Foi, foi. O cara pediu pra eu pegar o P1 da fuga. Eu acho que tem um município aqui. Quantos rodaram? Rodou... O Brunão e a Calico que fizeram com eles foi sacanagem, velho. Atropelaram e levaram preso, mano. Quer chegar lá e resolver. Eu não posso deixar de se fuder não, velho. O dinheiro já tá salvo, tá ligado? E o armamento nem é pá, mano. O bagulho é o seguinte, a operação é tudo. Tem que dar calma. Família, eles estão na descida principal do banco. Vamos tentar o resgate, fechou? Eu posso levar uma VTR junto. Eu posso ir, mas eu levo uma VTR junto. Eu tô com dois VTR me seguindo, pai. Tá ligado? A intenção é... Quem conseguir aplicar lá, fodeu. Tipo, nós temos que aplicar junto. Porque se um aplicar e o resto estiver na fuga, vai cair. Tem que chegar ao mesmo tempo, quebrar. Dei fogo aqui. Tem as viaturas separadas pela cidade. Exato, 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 exato. O dinheiro tá salvo. O foco era o dinheiro já tá salvo. Olha só, todo mundo que já deu fuga, volta pra perto do banco. Na minha voz vocês tentam o resgate, fechou, mano? Vou tentar puxar mais viatura, então. Fechou, 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 fechou. Alguém ainda está em fuga? Eu tô com medo. Vai ter polícia que nem vai poder voltar pra ação, porque eles sabotaram. Então, rapaziada, todo mundo que já deu fuga, eu quero todo mundo indo pra descida principal da frente do banco da P1. Fechou? Tá rasgando? Não, chega todo mundo junto. Quando tiver todo mundo lá perto, vocês dropam e rasgam no mesmo momento. Tem só uma moto me seguindo. A moto não vai conseguir atirar, não. Calma aí que eu não tô conseguindo pegar... Tá onde? Tu tá onde? Tá onde? Na frente da cadeia. Me busca aqui, velho. Na frente da cadeia? Eu vou te buscar. Tu só vai subir na minha moto. O dinheiro já tá salvo. Eu vou te resgatar. Tu só vai subir na minha moto. O Brunão e a minha mina rodou. Tá ligado? Nós não vai deixar ninguém pra trás. Nós vai pro tiroteio. Se cair, vai cair os 10. Não vai cair só um não. Fechou? Já é, já é, meu mano. Eu vou te buscar. Tu só vai subir na minha moto. Você não vai atirar. Fechou? Fechou, fechou. Vai, vai, vai. Fica na frente da cadeia, no meio da rua. Tô indo pra aí. É pra quebrar? Pode quebrar. Pode quebrar. Espera aí. Espera, 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 espera. Calma, calma. Calma, calma. Calma, espera. Tô chegando. Tamo na ré... Tamo chegando agora. Pode pôr. Cai, eu tô aqui. Tô vendo. Tá onde? Tá onde? Calma. Quando todo mundo tiver visual, você quebra. É onde? É onde? Onde que elas tão? Onde que eles tão? Ou bago? Cadê minha carona na cadeia? Cadê minha carona na cadeia? Na descida principal do banco. 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 Vamos, vamos, vamos passar pelo benquinho aqui e vamos pegar eles no beco. Fechou, fechou, fechou. Cadê minha carona, Shaq? Ô... Pôzer, busca o Lambo Lambo na cadeia lá. Não vou conseguir não, pai. Tem polícia, tem polícia. Tá. Agora, para. Para. Onde é que tá? Onde é que tá? Tá descendo a rua do banco. Descendo aqui, ó. Descendo essa rua aqui, ó. É descendo, é descendo. Descendo. A direita aqui, tá? A direita. Bora, 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 bora. Não dá salvo aí, Lambo Lambo. Pode tá tentando... Não, não, não. Vai, pega o carro e vão tropar mais lá perto. Bora. Sim, sim, sim. 3, 2, 1. Bora, 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 bora. Vem por aqui, vem por aqui. Calma aí, vem por cima. Mano, eu tô escondido aqui, mas eu tô a pé, né mano? Caralho, por que eles vão dar essa volta toda, irmão? Fechou. Eu tô indo pra cadeia aí, pai. Já é, já é, já é, já é. Caralho, boy! Vai subir... Alguém vai colocar. Calma, morreu, velho. Caralho. O Nareba caiu. O Nareba morreu, velho. Ele morreu? Rapaziada, aplica aí, mano. Se for pra rodar, rodar geral, velho. Bora, bora, bora. Bora lá, bora lá. Seguinte, não vai vindo o beco da face. Bora, bora, bora. Tô indo, tô indo, tô indo. Para, só segue eu, só segue, só segue, só segue, só segue. Segue eu, para. Bora, 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 bora. Tô te seguindo, mano. Ó, boy, você assume ação. Relaxa. A voz do tiro é sua. Relaxa. Eu tô em perseguição ainda. Lango, lango, arma na mão. Quero desembarcar aqui, Raridade. Quero desembarcar aqui, Raridade. Só vai aqui na minha moto, Lango, Lango. Vem, para. Rápido, para. Olha aí, para. Tô te vendo. Vem, 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 vem. Vou quebrar ali, vou quebrar ali. Então quebra ali. Quebra, quebra, Raridade. Os caras pegaram tudo cover no caminhão, mano. Sai daí, Dragona, volta. Acho que eu matei um. Era o rádio limpo, era o rádio limpo. Tem um, tem um. Tem que pegar o carro para pegar eles. Cadê o carro, cadê o carro? Tô na merda, tô na merda. Tô muito na merda, tô muito na merda. Vou lá pegar o carro. Volta, volta, volta. Vai, 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 pega. Vamos, tem que vazar. Vem pro carro, vem pro carro, vem pro carro. Tem que vir com o carro, mano. Tem que vir com o carro, mano. Tem que vir com o carro. Vem pro carro, Rari. Muito polícia, muito polícia. Chegar pra ir pro resgate. Vocês conseguiram resgatar, não? Não deu, não deu. Vai, Rari, vai, Rari, vai, Rari. Só vaza, Rari. Só vaza. Mano, de imitar não tem como não, mano. Deve ser empada de imitar. Nós tamo de imitar, mano. Nós tamo de imitar, é. Ai, é muito imitar. Eu puxei uma viatura e uma moto comigo. Quando eles escutaram o tiro, eles voltaram, velho. Tá ligado? Tu acha que eu consigo voltar lá e aplicar? Eu posso tentar passar perto aqui, mano. Tenta passar lá perto, boy, tu? Já voltou geral, mano. Já voltou geral, mano. Já era, já era. Já era, já era. Já era, meu, meu. Eu vou pra porradaria, irmão. Ô, Gago, Gago. Não dá, Gago. Tem muita polícia. Mão, eu sou do bonde do cai um cai todos. Ó, tem gente quebrante no dia cá. Nossa. Tem policial em cima, é? Caramba, tá caramba. Isso, isso. Tá na parte de cima. Tá na parte de cima. Qual parte de cima que ele tá? Eu tô subindo aqui. Naquela que você tava. Na sua direita, na real. Na parte de cima. Cari, acertaram a gente, boy. Porra, pariu. Foi mal. Tô sem pneu, tô sem pneu, mano. Gago, cadê tu, mano? Eu tô aqui onde você deixou a moto, mano. Tô subindo mais dos caras aqui, pai. Pra pegar por cima. Não tem o visual deles. Cadê eles, velho? Passar o cinto aqui. Puta que pariu, hein, mano. Passar o cinto aqui no senhor. Aí, vocês que é os ruins, né, mano? Que os bons ficou trocando tiro, né? Exatamente. Entendeu? Na verdade, a gente veio priorizar a segurança de vocês, entendeu? Segurança, só não me dar ratão. Segurança atropelando nós? É difícil. Nunca vi que segurança é essa, meu crio. Meu mano. Tá atropelou? É tudo o mesmo bode. Tá ligado? Nossa senhora. Nathinha, pega teu carro e vai. Vai, 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 Nathinha. Pega teu carro e vai, já. Vem pro estacionamento aqui, ó. Vem pro estacionamento. Vira direita aí na frente. Vem pro estacionamento. Aqui pro fundo. Isso. Quem pôcou foi vocês aí? Quem pôcou foi vocês aí? Vem aqui, vem aqui, aqui, aqui. Eu não sei. Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Eu tô na frente do banco, no mais alto, rapaziada. Vem por aqui, vem. Vem por aqui, vem por aqui. Vem vindo, ó. Esse cara vai ficar... Vem vocês. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vago, lango, tão na escuta? Tô no mais alto aqui na frente do banco. Cadê ele? Ó, tem gente em cima dos prédios, mano. Tem gente em cima dos prédios. Tô de imitar, mano. Uma merda é essa? Tem um raio dessa de imitar, mano. Tem que pegar uma escada de pé. Tem um na frente do banco. Eu tentei dar o HS nele. Ele não tomou, não. Tem um do outro lado do guindaste do mecânico. Tem uma viatura que eu vou engatar ele. Eu vou precisar da sua ajuda. Tô encurralado, mano. Tô encurralado, mano. Acho que eu já era, velho. Tem um policial, mano. Sim, sim. Eu já era, velho. Eu tô encurralado. Mano, tem muito policial, mano. Dei muito nenhum. Dei dois HS nenhum aqui. Tu tá precisando de ajuda aí, é? Não, tem policial aí embaixo de mim. Vou tentar dar uma passeada agora pra ver, mano. Tem ninguém mesmo que pode vir buscar rapidinho aqui, mano. Rapaziada, eles vão subir no meu prédio, mano. Eles vão subir no meu prédio, velho. Vai. Eu tô no estacionamento azul, gajo. No estacionamento azul. Tão subindo no meu. Tão rushando no meu, boy. Tão. Tu tá onde? Na frente do estacionamento azul. Na frente do azul. Aplica nele. Tu chama a atenção dele. Matei, 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 matei. Matei, boy. Ô, boy. Subiram do outro lado aqui, boy. Subiram do outro lado? Do outro lado. Em cima da mecânica ali, tá ligado? Outro voo, dale nele. Aqui nas nossas costas, Raridade. Nas nossas costas tem. Nas nossas costas. Vem, vem, Raridade. Falta o Dana Hall e da praia. Matão, matão. Matei, matei. Boa, boa. Do outro lado, Raridade. Do outro lado. Sai daí, Raridade. Vai tomar muito. Matei mais um, matei mais um, matei mais um. Vem, Raridade. Se esconde aqui, se esconde aqui. Se escondeu, boy. Meu Raridade levou dois. Tem um comigo aqui, tem um comigo aqui. Tem um comigo aqui. Segura ele aí, Galo. Segura ele aí. Vou segurar, vou segurar. Tão me rushando, tão me rushando. Tu tem que segurar aí, Galo. Tem que segurar aí, mano. Não tô nem de AK pra te ajudar, velho. Fechou. Tá fora aqui, pai. Cago. Tô bem, então. Cago. Matei um. Boa, boa. Levei rasgadão. Acho que tem no banco. Tem no banco, tem no banco. Levei um rasgadão aqui, tô na merda. Ele tá vindo aqui na nossa rede aqui, ó. Esquerda, 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 esquerda. Vem, Flamengo. Pinei muito no cara. Tem um embaixo de mim, rapaziada. Isso é o Gagat tirando, Flamengo. Era eu, era eu, era eu, era eu. Raridade. Salva, mano. Me salva, mano. Mete o pé, mano. Tem gente aqui no estacionamento azul, pai? Eu consigo correr pro Laku Karachi? Calma, mano. O Laku Karachi não tá aberto, mano. Tá trancado, né? Fudeu pra caralho, mano. Tô morrendo de cadeira, Galo. Dago morreu também. Morri não. Tem em cima do L ponto, bai. Como subiu ali, eu não sei, pai. Do L ponto? O L ponto dá pra subir, mano. Dá pra subir. Dá pra subir? Tô vendo aqui. Mas não me acertou, não. O cara deu mole. Ó, tem no L ponto mizuoniano e tem no banco central mizuoniano, tá ligado? Eu tô um pouco fodido agora, pai. Raridade, eu vou conseguir deslancar o carro pra você, mano. Ah, então eu vou sair, fechou? Vou sair pro Laku Karachi. Pode ser? Vai, sai. Tô indo. Vai, vai, vai. Pega o carro lá, velho. Ô, vem cá, deixa eu te dar bala, deixa eu te dar bala, deixa eu te dar bala. Vou te dar bala, vem. Para, para. Vem que eu vou te dar bala. Me dá bala aí, mano. Dá bala pra mim, dá bala pra mim também, ô. Tá ligado? A gente divide, a gente divide. Eu só tenho 26 bala, mano. Toma, toma, toma. Toma, Fabio. Vem. Já estamos na cadeia aqui, galera. Ah, vocês já estão na... Vem pra cheira, vem pra cheira, vem pra cheira, vem pra cheira. Tá ótimo. Aqui, Fabio. Aqui, aqui, aqui. Vem comigo. Mano, quem conseguir sartar, sarta, pai. Agora os amigos que nós foram resgatar já rodaram? Vem pra cá, Fabio. Vem pra cá. Chegou muita polícia, muita, muita, muita mesmo, pai. Para, para. Quer que eu te busque de lá com o Karachi? Mano, confia. Seguinte, ó. Vai ser o seguinte. Arruma um carro quatro portas. Ô, boy. Você não consegue fugir, não. Você não consegue fugir, não. A gente consegue. A gente consegue. É um pulo daqui, a gente sai. Arigari, mano. Tu precisa pegar um carro quatro portas com urgência, mano. Que a gente vai pular, cair no chão e vai entrar no teu carro, mano. Mano, eu não tenho carro quatro portas, mano. Arruma. Fala com a netezinha. Dá um jeito, mano. Arruma. Dá um jeito aí, mano. Mano, eu vou, eu vou subir. Tem como já pular um lá com o Karachi, mano? Não vai dar tempo de arrumar quatro portas. Vai ter que ser um de cada vez, velho. Não vai. Não vai, não vai. Ó, então tu vai entrar e pular com o Karachi no azul. Tu vai pegar o Flavinho e depois tu me pega, mano. Fechou, então. Flavinho, se prepara. Ei, Flavinho. Fica pra cá, velho. Vem, vem, vem. Já é, já é, já é. Ó, vou chegar, hein. Vou chegar, hein. Vai, já entra. Entra aqui no azul que o Flavinho vai estar aqui na rampa te esperando. Entra, Boi, entra, entra. Pega o Flavinho, pega o Flavinho. Bora do pneu. Me leva, me leva pra garagem. Que eu tenho um carro quatro portas. Não, mas aí não precisa mais. Ó, tá rasgado. Mano, o cara tá na sua frente, Boi. Tá rasgado nós, Boi. Mano, tomamos um tirão de doze na cara. O cara é ruim, velho. Eles vão perseguir vocês, será? A raridade tem que tentar, mano. Boy, boy, boy. Boy morreu, supa. Tem um. Boa, 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 moleque. Linda. Eu tentei jogar um pouco com a viatura aí, velho. Mas não consegui matar nenhum, não. A raridade foi de crashou, mano. A raridade foi de crashou. Quer ajuda aí? Ô, Boi. Se tu for pro aberto do azul, eu consigo te ajudar. É o seguinte. Tu vai parar o carro onde eu falei que a gente ia pular, Boi. Fechou? Ô, Boi. Se tu for pro aberto do azul, eu consigo te ajudar de longe, pai. Eu vou acabar rodando, mano. Ó, eu vou chegar em 30 segundos, mano. Fechou. Eu vou pular, mano. Ó. Eu pulei, meu irmão. Pulei, pulei. Vem lá pra frente, vem lá pra frente. Vem, vem, vem. Entra, entra. Eu consegui. Eu consegui, Boi. Mandou muito, mandou muito, pai. Rodaram muito, para. Eu vou rodar esse pá, meu irmão. Aí, irmão. Tô pegando aqui. É coisa de filme, meu filho. Porra. Eu tô fudido aqui, pai. Tão subindo na minha escada aqui, meu irmão. Tão subindo na minha escada aqui. Esse deu bom, mano. Deu bom. O Lango, o Lango, o meu resgatou. O Lango resgatou. O Lango resgatou. O Lango resgatou. Fulei lá de cima, mano. Entra aí no carro, mano. Eu tô full cercado agora, irmão. Fudeu. Agora é tu, Galo. Agora é eu. 30 bala, metade da vida. Agora é 10k do Gago. Sobe o famoso aí. 10k do Gago. Agora é o Gago. É o Gago. Para. Para. Sua voz é a voz de Deus. Para. Dá-lhe Gago ou fica Gago. Dá-lhe Gago. Tá trocando aí, Poser? Poser. Troquei um pouco. Acertei. Poser, dá mais um tiro então aí, Poser. Chama mais atenção que eu vou descer, irmão. Ele dá o tiro e você desce. Não bobeia. Deu tiro e desce. Calma aí, Poser. Vou me posicionar aqui. Tá aplicando, Poser? Tô aplicando na cabeça do menino, mas não tá pegando não. Mano, eu vou descer. Boa sorte, boa sorte. Eu vou ser furrasgado. Eu vou arriscar, foda-se. Dá mais umas aplicadas aí, Poser. Dá mais umas aplicadas aí, Poser. Dá mais umas aplicadas aí, Poser. Dá mais umas aplicadas aí. Mano, tem um cara embaixo de mim esse pá, velho. Eu vou tomar desse cara, mas foda-se. Eu vou, vou. Dá com balhota, pula onde dá, irmão. Só vai. Tô indo. Faz silêncio aí, Poser. Fique aplicando para chamar atenção, Poser. Nossa. O cara tá indo para o meio do azul agora que eu falei que ia descer, velho. Ragei muito no meio da rua, ele tá vindo para correr. É, o besta, né? Vai falando, vai falando. Irmão, eu escutei dar sem ligada, filho. Tem um comigo aqui, tem um comigo aqui. Ah, eu vou aproveitar que o soldado, ele tá vindo para mim aqui e vou para você, filho. Só vai. Tem dois me comendo aqui. Morto, 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 morto. Fulano não troca. Tem um comigo na rua e um não troca. Vou descer, vou descer. Vai atirando aí, Poser. Vai atirando aí, Poser. Tem um não, tinha. Já foi já. Poser, tá vivo, Poser? Não, tá vivo? Pô, e os caras na rotação. Valeu, cara. Acabei com ele na rotação. Tá de boa, Poser? Não. Como é que tu tá aí, Poser? É a nova season. Não tenta com a grota que ela te pega se toda vacilou. É a nova season. Guerra de gangue acontece nas ruas. Não tentar bater de frente que tua faca recua. Dominando todas mecs e a saga continua. Na favela ou na rua passa grana de ira. Tô fazendo muita grana parecendo escuba. A grota que tá na pista é difícil pegar. Ninguém troca com esse trem porque é difícil parar. Não tentar bater de frente, só tem pitbull de raça. Invadindo todas mecs com machado e pé de cabra. Não tem tropa, não mantém. Tô lançando outra braba. Essa vai tocar no baile pra ela balançar a raba. É a nova season. Matou no flor.